Seguinte pessoal, hoje vai ser o aniversário do nosso querido Tom, só que vai acontecer uma coisa não muito legal, vocês conhecem o bebê de amarelo, não sabe? Ele tá muito afim de destruir a festa de aniversário do nosso querido amigo, só que a gente não pode deixar, porque se isso acontecer, o Tom vai ficar muito triste, ele não vai gostar nem um pouco. Então se você quer ajudar o Tom, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nada. E também comenta aniversário aqui pra ganhar um super coração, agora bora pro vídeo. E beleza pessoal, já estamos de volta aqui pra começar os preparativos da festa do nosso querido amigo. A gente não pode deixar de forma nenhuma que simplesmente apareça o bebê de amarelo malvado, não é? Então super Rebeca, está na hora de você usar o banheiro e Hank também. Mas agora vamos dar uma pequena olhada aqui em tudo que pode acontecer, não é? Ok, aqui estão os nossos queridos amigos já tomando um belo de um banho, não é? Enquanto o nosso querido, não tão querido assim, bebê de amarelo fica olhando pelo lado de fora com esses olhos dele completamente malvados, não é? Que eu não gosto nem um pouco, mas nem um pouco mesmo. Então tá, agora todos eles estão querendo usar o banheiro, tanto o Tom e também a Angela, não é? Ok, mas não é notícia muito boa, porque o Hank e a Rebeca estão usando o banheiro também. Certo, agora vamos ver aquilo que a gente vai encontrar aqui na sala. Pessoal, vocês estão vendo? O bebê de amarelo simplesmente tá aparecendo aqui. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Caramba, mas será que ele vai quebrar os videogames ou não? Pessoal, foi isso mesmo que ele fez. Os videogames não estão mais funcionando, ele quer de todas as formas estragar. Ai, ai, ai. Ai, não consigo te ajudar, Hank. Não vai ter como você conseguir jogar videogames hoje. Ai, que peninha, não é? Ok, agora a Angela e o Tom vai conseguir usar aqui o banheiro. Pode usar aqui. E agora, cadê? O nosso querido Ginger quer brincar um pouquinho de futebol. E o nosso querido Ben quer brincar um pouquinho aqui de skate, não é? Então, Ben, vem cá, vou colocar aqui o skate pra você. E agora você vai conseguir brincar super bem mesmo. Ok, zero problemas. Só que não, não é? O bebê de amarelo não gostou nada disso que eles estão conseguindo brincar de várias outras coisas fora a televisão. E o videogame, não é? Estão conseguindo jogar futebol e estão conseguindo andar de skate. Ele não gosta nada disso. Caramba, hein? O que será que ele vai fazer, hein? Porque eu não sei de jeito nenhum. Ok? A nossa querida Rebeca agora quer ver aqui pra ver o que ela ganhou. Ah, tá. Ganhamos aqui coisas simples. Como, por exemplo, um kiwizinho, não é? Ai, ai, ai. Coisa bem simples mesmo. Certo. Agora, a Rebeca quer simplesmente ver aqui se ela ganhou alguma coisa diferente na sacola. Mas como a gente já sabe que o bebê de amarelo já tá aqui, então não vai ser tão diferente assim das coisas. Então tá, vamos levar aqui o Ben pra ele poder brincar um pouquinho aqui na piscina. E olha aí, falando nele, bebê de amarelo apareceu de novo. Só que dessa vez, atrás da cerca. Caramba, ele tá olhando muito. Não gosto muito dessa ideia, não. Na verdade, eu não gosto de nada dessa ideia. É uma ideia bem, mas bem ruim. Mas ok. Agora a gente vai precisar se preparar pra dar os parabéns pro nosso querido Tom Tom, não é? Então pode começar a cozinhar aqui. E beleza, não é? Tudo certo, sem nenhum problema. Como se nada diferente tivesse acontecido. Então tá, agora você pode brincar aí também, Henki. Então é isso e tudo certo. Mas, Angela, por que você não tá ficando aqui no balanço? Pessoal, o balanço não tá pegando. Simplesmente o bebê de amarelo também conseguiu quebrar o balanço. Ai, ai, ai. Isso não é nem um pouco legal, mas nem um pouco mesmo. Caramba, então tá ok. Vamos preparar aqui outras coisas, não é? Certo. Eu tava afim de ajudar aqui um pouquinho o Ginger a jogar um pouquinho de futebol. Quem sabe ele não consiga fazer umas coisas... Pessoal, vocês estão vendo? Essa bola tá pegando muito fogo. Será que quem fez isso foi o bebê de amarelo? Não, acho que não. Eu acho que eu consegui mesmo abrindo os presentes que a gente ganha. Mas, olha. O Ginger tá conseguindo se defender muito bem das bolas. Caramba, hein? Essas bolas de fogo devem ser super rápidas e bem difíceis de conseguir mesmo. Pessoal, vocês estão vendo no cantinho da tela? Simplesmente o bebê de amarelo tá observando o Ginger aqui a brincar. Pessoal, ele ativou simplesmente o Ogul que fica andando pra dificultar ainda mais a vida do Ginger. Caramba, hein? Agora eu acho que ficou cada vez mais difícil, não é? Olha, olha, olha. Isso aí é uma coisa que a gente não vê todas as vezes. O bebê de amarelo me ajudando, não é? Ai, ai, ai. Como se nunca aconteceu isso na minha vida. Nenhuma vez. Nenhuma vez mesmo. Então agora ele tá com fome. Mas eu tenho uma coisa especial pra dar pro nosso querido Tom. Que é essa bebida aqui muito maneira. O que será que vai acontecer? Eita, 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 caramba! Ele teve o maior arroto de todos os tempos. Mas agora que o Ginger quer comer um pouquinho, eu vou dar aqui esses sorvetes planetários pra ele. Porque ele já terminou. E agora ele quer jogar videogame. Ai, ai, ai. Tadinho. Eles não vão conseguir. Nem você, Tom. Porque o bebê de amarelo simplesmente quebrou esse brinquedo. Ai, 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 ai. Esse bebê de amarelo todas as vezes acontecem as mesmas coisas com ele. E olha, a Angela ficou extremamente feliz depois de comer aqui uma comidinha muito incrível. Olha a cara dela. Ela rodando desse jeito, hein? Meu Deus do céu. Agora aconteceu a mesma coisa com a Rebeca. Mas agora, pessoal, simplesmente vamos limpar aqui um pouquinho as coisas da ali do lado de fora. E vamos bater o parabéns. Isso aí, meus queridos. E olha, vocês viram, não viram? Olha o que o bebê de amarelo simplesmente fez com o parquinho de areia. Ele destruiu tudo. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito ruim. Hum, quando eu penso que ele destruiu tudo isso, eu fico muito chateado. Mas agora que todo mundo tá afim de comer, que tal a gente bater aqui o parabéns pro nosso querido Tom, hein? Que tal? Eu acho essa daí uma ótima ideia. Só que, pessoal, aonde é que tá o bolo? Não era pra ter um bolo aqui especial, muito do maneiro? Mas eu acho que não vai ter, meus queridos. Caramba, isso só pode ser alguma mentira de mau gosto, hein? Cadê ele? Pronto, agora só falta a Rebeca. Rebeca, cadê você, Rebeca? Não, Rebeca. Vai lá, que todo mundo vai bater parabéns agora. Mas, cadê o bolo? Não tem bolo nenhum? Caramba, pessoal, vocês estão vendo o que apareceu do lado? Apareceu o bebê de amarelo com o chapéuzinho de festa. Caramba, isso aí é muito diferente. Significa que ele pegou o bolo só pra ele e destruiu o aniversário do Tom. E, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, já sabe. Deixar muito like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nada. E, pessoal, esse foi o vídeo. Um abração do seu amigão, o Leon. O Leon e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma